Olá, nessa apresentação nós vamos falar um pouco mais do que é o Nitinol, um material inteligente que é utilizado em certas áreas medicinais e que tem diversas características e informações que são interessantes para o nosso aprendizado. Usando como base uma dissertação que foi feita esse ano, que está bem fresca aliás, feita em março de 2021, com o título Materiais Inteligentes em Aplicações Autodônticas, o Nitinol, é uma dissertação de mestrado de engenharia mecânica na especialidade de produção e projeto, feito por Paulo Emanuel Marques Almeida na Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade de Coimbra. E como ela está bem fresca, então vai ser bem interessante ver como ela está se comportando atualmente. Ele é um projeto de revisão bibliográfica do Nitinol, então a gente vai comentar um pouco mais para frente o que ele achou. A gente também usou outras referências, mas eu vou comentar mais para frente. Bom, a apresentação vai seguir o seguinte ritmo. Vamos falar o que é o Nitinol, vamos falar um pouco também do que são os fios ortodônticos, depois vamos apresentar os comportamentos químicos e mecânicos, e depois vamos mostrar um pouco das conclusões que o Paulo, na sua dissertação, tirou após fazer os estudos acerca do Nitinol como material inteligente e suas aplicações. Nitinol é um acrônimo para Níquel-Titânio Naval Ordnance Laboratory. Se trata de uma liga de níquel e titânio em composição equiatômica, obtida a partir da solidificação congruente a 1310 graus Celsius da fase líquida com a mesma composição química. Devido a suas diversas propriedades, que a classificam como material inteligente, a liga Nitinol possui uma vasta quantidade de aplicações, principalmente na área de biomedicina devido a sua biocompatibilidade. Aqui temos o diagrama de fase do Titânio-Níquel. Como vocês podem ver, a obtenção do Níquel-Titânio é obtida logo abaixo da fase líquida a 1310 graus Celsius. Como vocês podem ver, a baixa de 630 graus Celsius, onde tem uma linha tracejada, não se consolidou ainda como ocorrem as suas transformações estruturais. As ligas de Níquel-Titânio podem exibir duas estruturas cristalinas distintas. A austenita, que é estável a temperaturas acima de 100 graus Celsius e baixas tensões, e a martensita, estável para temperaturas abaixo de 100 graus Celsius e elevadas tensões. A transformação de fase austenita para a martensita pode ser induzida por efeito de temperatura ou tensão, produzindo efeito de memória de forma ou superelasticidade, respectivamente. Como visto em aula, ligas com memória de forma apresentam um acoplamento termomecânico que lhes dá a capacidade de recuperar uma forma previamente definida. O nitinol é uma dessas ligas que possui essa propriedade. Ela ocorre devido à presença de transformações martensíticas reversíveis, sob aquecimento. No gráfico à direita, é possível ver que com o aumento da temperatura atinge-se o início de transformação austenítica e a fração de martensita se reduz, ocorrendo o efeito de memória de forma da liga. Durante o resfriamento da liga, ao atingir a temperatura crítica MS, inicia-se a transformação martensítica. Ligas superelásticas. Essa propriedade ocorre no nitinol quando esta apresenta uma estrutura austenítica até a temperatura máxima em que é possível induzir a martensita por tensão, MD. A liga inicialmente é austenita quando tracionada além do limite elástico sofre um escoamento aparente, indicando o início da transformação martensítica. A liga continua se deformando até que toda a sua estrutura seja martensita, com o alívio de tensão ocorre a transformação reversa e é reestabelecendo a estrutura austenítica. Esse processo é semelhante à redução de temperatura. Aqui temos a curva de tensão de formação do nitinol para diversas temperaturas. Na curva A, vemos que o comportamento da liga em temperaturas acima da temperatura máxima de indução de martensita é semelhante à curva de deformação de aspas. Isso ocorre devido à alteração estrutural que caracteriza a superelasticidade não estar mais presente. Já na curva C, nota-se a deformação plástica em baixas tensões. Caso ocorra um aumento de temperatura, é que ocorrerá o efeito de memória de forma. Falando um pouco mais de biocompatibilidade, o que seria biocompatível? É quando o material não implica em qualquer reação negativa ao corpo humano quando entra em contato. Isso deve implicar que haja experiências para que assegure que não haja nenhum tipo de comportamento inadequado para com o corpo humano. Uma primeira reação que pode dizer é a liberação de íons tóxicos para o organismo, que, sendo assim, pode desenvolver doenças, inflamações e até mesmo câncer. Como também há as propriedades mecânicas nos tecidos envolventes. Então, as próprias propriedades da liga, já que a nitinol é uma liga, podem ser tidas como um tipo de... pode gerar um tipo de reação química ou mecânica com o meio, que no caso é o bucal. Como também depende muito do tipo de aplicação clínica. Como nesse caso a gente está usando uma aplicação de bucal, uma aplicação ortodôntica, é um ambiente muito agressivo. A saliva é ácida, nosso corpo transmite diversas... Ele manipula, ele controla, ele habita diversos tipos de micro-organismos que podem entrar em contato e podem gerar todo tipo de reações, sendo elas orgânicas, como doenças, ou mecânicas, inorgânicas, como inflamações e feridas. Todavia, o nitinol é considerado pela comunidade científica como material biocompatível, já que ele não tem reações graves com o meio. Apesar disso, o níquel que compõe o nitinol, ele é classificado desde 2012 como um potencial cancerígeno para os seres humanos, segundo a IARC, a Organização Mundial da Saúde. Mas ainda tem vários estudos que atribuíram como um potencial tóxico e alergênico do níquel fora do ambiente bucal. Já que o níquel é um material de transição, que é o 28º da tabela periódica, com 5 estados de oxidação, ele encontra-se naturalmente presente na crosta terrestre. Então, ele é dissolvido na água, como também há no organismo humano. Em baixa quantidade, embora seja um nutriente necessário para o organismo, a gente também tem um níquel no nosso corpo, já que ele é essencial para a absorção de ferro e enriquecimento dos ossos, lactação. Porém, quando há um aumento extremamente agressivo dessa substância, ele vira tóxico para nós, já que ele pode atacar nossos órgãos como os pulmões e as glândulas supra-renais, que controlam nossos hormônios. Sua presença pode ser feita por inalação, por via oral ou até mesmo contato com a pele ou com os órgãos. Nas aplicações ortodônticas, muitas vezes são identificadas alergias, como trouxe nessas imagens. Pode trazer aftas e até mesmo cânceres para certas pessoas. E alguns outros sintomas, como estomatite, eritema, perda de paladar, sensação de ardor, gengivite, urticária, etc. Apesar disso, o nitinol é considerado biocompatível, contudo, existem diversos estudos científicos em andamento e que já foram levantados, já que o níquel em si é tóxico para o ser humano. Contudo, o nitinol ainda está em estudo, mas até então ele é considerado biocompatível para o ser humano. Como também dito, você pode variar a quantidade de níquel e de titânio numa liga. Contudo, se você variar muito para ter certas características, ele pode se virar tóxico para o ser humano, apesar de ser biocompatível, o nitinol ser biocompatível. Então, tem que ter essa individualidade de cada pessoa, de cada paciente que vai usar esse tipo de material. Visto, então, que o nitinol possui elementos que são tóxicos para o ser humano, o processo de fabricação dele deve ser extremamente restrito para que não haja nenhum tipo de impureza e distúrbio que possa trazer toxicidade ao ser humano. Já que um desvio de 1% na concentração pode resultar em 100 graus de temperatura e de transformação. Então, ele é extremamente sensível, como também pode retirar a biocompatibilidade que o nitinol tem. Explicando um pouco mais do processo, após misturar os dois produtos nas matérias-primas, o titânio e o níquel, a fusão vai ser realizada em vácuo devido à alta reatividade do titânio com o oxigênio e altas temperaturas, já que a gente quer evitar a formação de óxido das impurezas. Os métodos mais utilizados de fundição são o VIN, que é o Vacuum Induction Melting, o VAR, o Vacuum Arc Melting. Após a fusão, é necessário realizar uma conformação da peça. Como o nitinol endurece rapidamente durante a conformação a frio, ele, já que é trabalhado a quente entre 600 e 900 graus, tem que reduzir a seção dele. A forma final da peça é conseguida pela conformação a frio, com necessidade de vários recolos de ventos a temperaturas entre 600 e 800 graus Celsius, de modo a remover as tensões internas induzidas durante o trabalho a frio. As propriedades finais da liga, como o efeito de memória, de forma e a super elasticidade, são obtidas por tratamentos térmicos, sendo o mais comum o de envelhecimento. Portanto, as aplicações da ortodontia vão se resumir a tratamento inicial de maloclusões com aparelhos fixos. O que são maloclusões? Defeitos na formação da arcada dentária. Os fios de nitinol são ideais para possuírem baixa rigidez à elevada resiliência. Então, aqueles fios que a gente usa no aparelho podem ser substituídos por nitinol, já que eles possuem baixa rigidez e elevada resiliência. No entanto, suas propriedades podem ser comprometidas, levando a ruptura de sua camada superficial, sendo assim, gerando fratura, permitindo a liberação de produtos corrosivos e, consequentemente, reações alérgicas. Como visto anteriormente, o níquel é tóxico ao ser humano. Então, se houver uma ruptura dessa superfície, pode contaminar o meio, que no caso é a boca, e trazer reações alérgicas que são extremamente negativas. Contudo, as suas propriedades mecânicas são interessantes para a aplicação no meio ortodôntico, já que a gente sempre procura tratar essas maloclusões. Corrosão dos aparelhos dentários. A corrosão uniforme é a mais comum em aparelhos fixos ortodônicos. É a consequência de uma reação de redução com o meio envolvente, formando hidróxido de compostos organometálicos. Como a corrosão ocorre de modo uniforme na superfície, essa permanece indetectável durante longos períodos até grande parte do metal ter sido afetado. Agora, a corrosão por picadas é uma forma de ataque corrosivo localizando, que dá na origem pequenas picadas no metal, sendo por vezes difícil de detectar. Uma vez que os produtos da corrosão podem cobrir um orifício, esse tipo de corrosão tem duas fases principais, a fase de nucleação e a fase de crescimento. A corrosão por fendas é a semelhança das picadas, e essa também é uma forma de corrosão eletroquímica localizada. Ocorre em fendas ou por baixa de superfícies recobertas, ou em contato nas quais as soluções estão estagnadas. Ou seja, os locais onde a troca de oxigênio é dificultada, como o caso da interface entre algumas ligadoras elásticas e o fio. Agora, a corrosão intergranular, esse tipo de corrosão dá-se sobretudo nos ácidos inoxidáveis e consiste em um ataque localizado nas fronteiras de grão, ou em zonas adjacentes, devido à reatividade dessas zonas. A corrosão galvânica deve ser a reação eletroquímica que ocorre quando dois metais diferentes unidos por um metal condutor entre si são imersos na mesma solução. E a corrosão por fricção ocorre em áreas de contato de metais sujeitas à carga, e que efetua o movimento de escorregamento ou vibração entre si. Por exemplo, a interface do fio ortodônico. Quando ocorre a fricção entre as duas superfícies, há destruição da camada passiva, ficando um material mais sucessível à reação com o meio. A corrosão sob tensão ocorre quando há a acumulação de um ambiente corrosivo com tensões do material. É um tipo de corrosão localizada, uma vez que a superfície do metal é muito pouco atacada. Ocorre manietariamente pela propagação de fendas através da secção do metal. E a biocorrusão, também conhecida por corrosão induzida microbiologicamente, no caso dos componentes dos aparelhos dentais, é a placa bacteriana, responsável pela degradação das ligas. E é composta por componentes da saliva, que são colonizados por micro-organismo. Corrosão do nitinol. Nitinol apresenta uma boa resistência à corrosão devido à formação de uma camada externa e passiva, aderente e protetora de dióxido de titânio. O dióxido de titânio funciona como uma barreira protetora e possui características regenerativas, mas quando danificado ou se não houver condições de regeneração, a superfície do nitinol ficará sujeita à progressão de reação de corrosão. Relação com o flúor. Atualmente, a maior parte das classes dentes, elegírios e agentes de branqueamento dentário contém flúor. Há estudos científicos que mostram o efeito prejudicial de agentes como o flúor na resistência à corrosão das ligas de titânio, em particular, de nitinol. A relação de flúor com as bactérias existentes na cavidade bucal pode originar ácido hidrofluorido, que causa a dissolução da camada de passiva de dióxido de titânio. Desse modo, interessa estudar o comportamento das ligas de corrosão oral e também em ambientes ricos em flúor. Fios de nitinol após teste a pH 5 e pH 2. A figura mostra a micrografia da superfície dos fios de nitinol. Como pode-se observar, a presença da corrosão por picados é evidente e esse efeito prejudicial aumenta com a diminuição do pH da solução da saliva. Comportamento mecânico. A temperatura atribuída à cavidade oral é de média 36,5 graus Celsius. Todavia, a dieta alimentar promove alterações significativas desse valor, que pode situar-se na gama de 5,6 a 58,5 graus nos dentes incisivos e de 7,9 a 54 graus Celsius nos dentes premolários. Geneticamente, pode-se inferir que a temperatura tem influência direta na força de atuação promovida pelos fios de nitinol, cujo valor aumenta com o aumento da temperatura e diminui com a diminuição de temperatura. No meio aquoso salivar, diminui a força de atuação das lignas de nitinol e os agentes profilásticos contendo flúor promovam a corrosão e a descoloração das ligas de base de titânio, conduzindo à perda de propriedade mecânica. Os bens salivares ricos em flúor afetam também negativamente a resposta mecânica do arco de nitinol. As ligas de nitinol são sucessivas a dois tipos de fadiga, a funcional e a estrutural. A fadiga funcional está associada à degradação da resposta termomecânica, como a alteração das temperaturas de transformação, tensões e deslocamento. Quanto à fadiga estrutural está relacionada com a alteração de microestrutura, como a formação de fendas e seu crescimento até a ruptura. Conclui-se então que é necessário mais estudos acerca de corrosão e das forças de atuação que atuam no nitinol, visto que existem diversos tipos de corrosão e todos eles precisam ser investigados, já que é um meio medicinal, é um meio intracorporal, extremamente reativo, extremamente arisco. Então é necessário haver esses tipos de estudo, como também as forças de atuação, já que vai ser um aparelho ortodôntico e há variação no próprio dia, durante a noite, conforme o tempo vai passando, na arcada dentária. Então é necessário o estudo das forças de atuação durante um longo período de tempo, durante um tratamento de uma pessoa, desde que haja um estudo da biocompatibilidade, para não haver reações alérgicas para com essa pessoa. Como dito no início da apresentação, a gente usou a apresentação do Paulo Manuel Marques, de Almeida, com o título Materiais Inteligentes e Aplicações Ortodônticas Nitinol, que foi uma tese de mestrado na gíria mecânica, mas também a gente usou um outro estudo, do estudo de caracterização da liga de nitinol, para ter como base, um pouquinho mais antiga, mas ainda recente, visto que existem os estudos sobre nitinol, só que eles não são tão profundos contra outras ligas, como o Titânio, etc. Então, ele está em desenvolvimento, está em análise, existem outras que são usadas hoje, contudo, ele está ainda em avanço, e foi muito interessante pegar isso aqui, que está bem fresquinho, 2021, de março de 2021, foi super interessante, que é justamente um material inteligente, e de aplicação direta, aplicação ortodôntica, em aparelhos móveis, para tratar maloclusões, então, assim encerra-se a minha apresentação. Muito obrigado pela sua atenção, até!